Olá amigo do canal, tudo bem com vocês? Hoje mais um vídeo aí, mais um aulinho, uma explicação para tentar esclarecer várias dúvidas dos nossos amigos inscritos. Tenho recebido várias perguntas sobre esse assunto. Tarsísio, quantas placas eu posso ligar no meu controlador de carga X tantos amperes? O outro, Tarsísio, também quero saber se posso ligar tantas placas nesse controlador dessa marca que tem essa amperagem? O outro, olha Tarsísio, eu tenho aqui um tipo MPPT que só vai até tantos amperes que diz que tem entrado tantos voltos, quantas placas eu posso ligar? Outro, eu tenho PWM que só vai até tantos pontos, queria saber quantas placas, Tarsísio? Então, eu quero responder para vocês, olha o bichinho, eita que esse relevo gosta de aparecer nos vídeos, mas vamos lá, mesmo com o bichinho zoadão, é porque o bichinho está trabalhando, quando a carga puxa, a mulher liga lá o liquidificador, liga aí uma panela elétrica, liga um negocinho aí, o bichinho dá aquela refrigerada para trabalhar beleza, mas vamos lá, para responder todas essas dúvidas sobre placas, eu vou trazer aqui de forma técnica, sobre o assunto, algumas informações muito importantes, que eu quero que você entenda. Antes de qualquer coisa, já quero pedir, quem não é inscrito, se inscreva no nosso canal para receber informações, nossas aulas e as dicas aqui do canal, tem muitas dicas legais, para você inclusive economizar dinheiro aí nas compras e no uso do seu sistema, ativa o sininho para receber as notificações e taca aquele like para ajudar a gente, para a gente continuar fazendo aí vídeos, trazendo aí um material bom para vocês, certo? Combinado? E não posso esquecer aí na nossa sessão, hoje no vídeo, um salve, queria mandar aí um salve especial para nossos amigos, que sempre participam, que estão lá na hora que lança um vídeo, já estou aqui presente, um abraço, já gostei da aula, que é o nosso André Cabeludo, o nosso amigo Roger Kahn, eu não sei se a pronúncia é assim, mas estou dizendo, e o nosso amigo Amaro Siqueira, um grande abraço aí no coração de vocês pelo apoio aí no canal. Agora, vamos começar a trazer as informações técnicas que a gente precisa para responder esses questionamentos? Primeiro, definir nosso modelo de controlador PWM ou MPPT, já é uma questão fundamental. Segundo, amperagem, qual é a amperagem? Pessoal, quem puder, vou deixar aqui no card do vídeo, a aula que já está no canal, sobre as dicas para você saber, antes de comprar qualquer controlador de carga, assista aqui que está no card, que é muito importante. Então, temos que saber aí, a amperagem, que você comprou seu controlador de carga, e a terceira informação aí, muito importante, a voltagem máxima que ele suporta na entrada de painéis fotovoltaicos, que é com base nesses dados que a gente vai definir aí, a melhor forma de ligar suas placas, e qual a potência máxima, quantas placas a gente pode ligar nesse controlador. E agora, vou chamar vocês aqui para o quadro, para a gente entrar nesses detalhes técnicos. Beleza? Vamos lá, vamos lá para o quadro. Vamos aqui para o primeiro quadro, pessoal. Primeira observação importante, vamos olhar, observar a voltagem máxima de alguns controladores de carga. Não vou botar aqui a marca não, só vou colocar a voltagem máxima de alguns, depois a gente comenta sobre as marcas. Temos aqui um MPPT, controlador de carga MPPT, que diz que sua voltagem máxima aí na entrada de painéis, chega até 150 volts. Aí a pergunta, ah, tá cizinho, tá em qualquer configuração, já vou tacar meus painéis até 150 volts. Não. Vamos observar, porque no manual do próprio controlador de carga, ele faz a observação que é uma faixa crescente, depende da voltagem do seu banco de baterias. Se você, por um acaso, escolher o seu banquinho de baterias em 12 volts, então, tensão mínima, já falei sobre a tensão mínima do MPPT. Aqui, tem aula sobre isso, porque tem uma tensão mínima que ele funciona a máquina MPPT, senão, ele não vai fazer aquela conversão máxima aí, transformando todos os volts em amperes, se colocar abaixo da tensão mínima. Tem tensão mínima, sim, para o MPPT. Vamos lá. No MPPT, o banquinho de baterias em 12 volts, de 20 a 80. Olha, tá vendo como já caiu? Não é 150, já caiu para 80. 24 volts, já subiu aí, o mínimo. 37. Note, pessoal, que o mínimo sempre vai aumentar, por quê? Como é que eu vou carregar um banco de 24 volts se eu mantiver essa tensão mínima em 20, pessoal? Não tem como. Sempre eu tenho que ter uma tensão mínima maior para poder carregar a tensão do banco de baterias. Tem que ter, ó, 37 para carregar 24. Não ia poder carregar 24 só entrando 20. Beleza? Mas, ó, tensão aí, final de entrada dos painéis já foi para 105 volts. Em 36 volts e 48 volts é que nós temos aí a tensão plena desse controlador. Então, tem que observar um dos parâmetros para definir quantas placas eu vou ligar. É, primeiro, qual a voltagem do banco de baterias e a tensão que vai entrar aí máxima de painéis. No outro exemplo, nós temos também outro controlador MPPT muito famoso, que a tensão máxima é 100 volts e ele já tem uma faixa aí, uma escala bem pequena. Em 12 volts ele pode ligar os painéis até em 92 e de 24 a 48 volts, pode usar o máximo aí de 100 volts. Eu recomendo tacar 99 volts aqui se o cara diz que o limite é 100. Não, pessoal. É por isso que em algumas associações, o pessoal diz, tá? Se eu posso botar tudo em sério aqui, porque chega aqui no máximo em 100 volts. Não, se puder usar em paralelo para usar na metade dessa voltagem, depois eu vou colocar para vocês em outra aula que nós vamos ter um quadro de eficiência, que é quanto menor a tensão dos painéis até o limite mínimo, essa taxa de conversão, porque nos controladores de carga a gente tem uma porcentagem de conversão. Ela fica mais eficiente quando a voltagem não é tão diferente, não é tão alta. Se eu tiver ali meu banquinho 12 volts e colocar os 92, ele vai me dar ali 95% de eficiência, mas se eu colocar as minhas placas por um acaso em paralelo e entrar uma voltagem menor, aí ele vai chegar ali perto dos 98% de conversão. Vai ficar muito mais eficiente trabalhando com a tensão menor, porque ele não tem perca com calor e a perca elétrica normal. E temos aqui um PWMzinho que ele diz na sua caixinha tensão máxima de painel 90 volts, porém, quando a gente vai para graduação de tensão, veja que não é realidade. Ele diz que para trabalhar com o banco em 12 volts, eu posso alimentar até 18 com painéis. Em 24, só posso botar 36. Em 36, só posso botar 45. E quando eu for trabalhar com 48 volts, eu vou só poder colocar 56 volts de painel na entrada do meu PWM. Agora vamos para amperagem, para o quadro de amperagem. Vamos lá, pessoal. Corrente, amperagem do controlador. Agora o bicho pega. É não, é bem simples. Temos aqui, por um exemplo, controladores aí no mercado. O mais básico, o padrão comercial, aí de 10 a 100 amperes, você acha mais. Mas o que a gente encontra mais fácil aí são controladores de carga de 10 a 100 amperes. Vamos pegar um exemplo aqui. 40 amperes. A dica, quando for comprar, se já tiver seu controlador de 10, 20, 30 amperes, beleza. Vamos extrair o máximo. Mas vai comprar, compra o maior amperagem. Se puder, compro de 40, que é o ali, a primeira faixa do comercial. Porque toda vez que você entra no ramo da energia solar, no sistema in-off-grid, você vai querer aumentar as plaquinhas. Não tem um que compre uma placa que não vai querer comprar duas, três, quatro, cinco e aí vai. Então, controlador de carga, compre o que puder um maior amperagem. Não pode, beleza. Mas pode comprar um maior amperagem, compre logo, senão depois você vai ter que comprar outro para botar em paralelo, ou para ter que vender para trocar. Mas vamos lá. Escolheu aí um de 40 amperes, tá? Um de 40 amperes. Beleza, vamos definir a voltagem. Vai trabalhar com 12 volts. 12 volts, pessoal, é a voltagem comercial. É o padrão comercial da bateria, a tensão nominal. Mas é a tensão que a gente trabalha? Não é. A gente tem que escolher sempre a tensão de recarga. Qual é a tensão de recarga? Tensão de recarga, o estágio ali que a bateria tá absorvendo a amperagem, absorvendo corrente. 14.4 volts. Então, nós vamos calcular em cima da tensão de recarga. Você vai simplesmente pegar a amperagem, a corrente do seu controlador, no caso aqui 40, e vai multiplicar pela tensão de recarga, que é a que vamos usar todo dia. E aí você vai obter que a entrada máxima seria 576 watts, que é o resultado da multiplicação de 14.4 vezes 40. Só posso colocar isso, Tarsidio? Não. A maioria dos controladores de carga ainda tem uma tolerância, porque todas as suas placas produzem 100% o tempo todo? Não. Tem uma perda aí, chega até 30%. E os controladores também tem sua margem de variação. Então, eles recomendam que coloque até 20% a mais do valor. Então, já calculando com 20% a mais, no controlador de carga de 40 amperes, configurado em 12 volts, que seria 14.4, nós poderemos ligar até 691 watts de painéis na entrada desse controlador. Certo? No caso, um exemplo simples. Duas plaquinhas aí, ó, de 335 watts já ficaria dentro do padrão beleza. Ia garantir aí que quando tivesse aí sua produção produção plena, os 40 amperes aí, ó, ia descer macio para a sua bateria tranquilamente e o controladorzinho de carga trabalhando filé. Olha, tem ainda outra configuração de plaquinha aqui. Ah, eu tenho umas placas aí de 160 watts. Dá para botar quatro plaquinhas aí, ó, de 160. Posso colocar essas 160 tudo em paralelo? Vamos observar a voltagem. Nesse caso, não daria não, porque elas tudo em paralelo era 18 volts. Ia só aumentar a corrente, mas a voltagem ia ser 18. No MPPT, que é o que a gente tá falando aqui, era mínima e não dá não. Mas dá para usar duas em série, em paralelo com umas duas em série. Ia garantir ali a voltagem mínima, ia dobrar a corrente, ia ficar dentro do padrão, ia mandar os 40 amperes também belezinha para a bateria. Segundo exemplo, vou usar em 24 volts. Aí você tem muito mais potência, porque você vai usar 28.8, porque a voltagem de carga não é 24, é 28.8, e vai multiplicar pelos 40. Vai obter 1.152 watts, aplique mais 20%, que é a tolerância, e aí, ó, já vai para 1.382 watts. E aí, exemplo aí de plaquinha, 4 de 335 ou 3 de 440, encaixa perfeito no seu controlador. Mas o meu é de 20, o meu é de 30. Muda aqui, bote 30 vezes a voltagem, que você vai usar para recarregar, que você vai ter a potência, aplique mais 20%, tá resolvido. O meu é de 20, 20 vezes os 14.4 ou 28.8, vai obter a potência máxima que você vai conseguir colocar. Aí você vai associar, insere o paralelo, vai ver se a voltagem bate com a de entrada lá do controlador, observou aqui, fechou a continha. As dúvidas que você tiver, pode colocar, tá, Cis, não falou de marca, falei não, vou falar, depois eu vou falar a configuração, as especificidades de cada marca, depois eu vou botar do EPEV, do POU, do SUM e vários outros, em outros vídeos, tá certo, pessoal? Um abraço, não esqueça o like, se inscreve, taca, taca, taca aí no like para a gente. Um abração no coração, valeu!